Oi gente, começando mais um vídeo meio que em forma de vlog Nesse vídeo eu quero resenhar pra vocês hoje como foi o tratamento que eu fiz Eu utilizei toda essa linha, lançamento da Bio-Extratos Deixa eu mostrar pra vocês Eu cheguei de viagem há pouco tempo e eu levei esses produtos pra utilizar na viagem É a linha de coco que foi lançamento da Bio-Extratos Esse produto aqui Cada shampoo e condicionador foi R$28,00 aqui na minha cidade E basicamente ele é de óleo de coco e 0% de sal, parabeno e petrolato Tem um pH de 6,6 e é pra cabelos desidratados Hidratação e nutrição profunda, testado dermatologicamente E também tem a máscara que é de potinho, vem 250 gramas E eu não lembro mais o preço dela, mas acho que foi R$20 e poucos também Assim como os outros produtos Todos eles já acabaram praticamente, tem uma lavagem só desses dois aqui E da máscara, eu acho que acabou total Pra onde eu viajei tinha praia, então resolvi levar uma linha bem nutritiva Tem só um pouquinho no fundo Então esse daqui, eu realmente vou poder falar tudo sobre essa linha Como foi, como ela reagiu depois de ir à praia Como reagiu no day after Começamos a falar sobre o shampoo É um pH de 6,6, então ele sela bem o fio, nutre bastante É uma linha liberada, tá, para a técnica de low pool Não tem petrolato, nem sal, nem parabenos E geralmente quando a linha é assim, mais natural Mais natureza, assim, mais natural Tem essa pegada vegana Ela te dá um resultado mais potente, tá No quesito nutrição Eu já fiz o uso dessa técnica de low e no pool E meu cabelo gostou bastante Então sou suspeita de falar Mas é liberada essa linha, então bem bacana O shampoo deles tem um cheirinho gostoso O condicionador também Um cheirinho que eu tô bem acostumada Porque eu usei durante esse mês todo Do mês passado, nas minhas férias Foi o único kit que eu utilizei Que eu levei pra viagem, assim Porque eu queria testar Na verdade era pra mim ter gravado antes de sair daqui Mas não deu tempo, tá E aí eu viajei e resolvi gravar depois Mas eu utilizei ele, eu gostei muito Vou mostrar um pouquinho da aplicação aí I know where we can go Where the sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Come get lost with me 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 Just throw away with me darling We'll get real lost We'll get real E essa foi a aplicação E esse aqui é o resultado Sem usar chapinha nem secador O cabelo secou natural E eu gostei muito, muito, muito mesmo Achei que nutriu bastante Não deixou a desejar em nada Bio-Extratos tá super de parabéns Porque essa linha me surpreendeu bastante Eu comprei sem esperar nada, sabe? E realmente eu gostei bastante, ó Você vai passando a mão, o cabelo fica bem suave, bem levinho E o resultado é muito gostoso ao toque também Não só de brilho, sedosidade E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem No site da Bio-Extratos, tá? E eu gostei bastante desse tratamento Super recomendo todos os produtos da Bio-Extratos Espero que vocês tenham gostado Não vai embora se inscrever no canal Por favor, se inscreva caso ainda não seja inscrita, tá bom? Deixa um joinha aí se gosta de novidades, de lançamentos, de resenhas E comenta aqui embaixo se já usou ou se quer usar Qual linha você tem gostado de hidratação e nutrição Um beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus Um ótimo 2019 pra nós Tchau, tchau E até o próximo vídeo